Eu quero convidar você agora pra abraçar uma causa comigo, é a causa da Abades. A Abades tem 70 anos de atividade, cuida de crianças e adolescentes que tem autismo ou algum tipo de deficiência intelectual. E agora a Abades precisa da sua doação pra continuar atendendo mais de mil famílias. Oferecendo de graça saúde, educação especial, tem assistência social e até inclusão no mercado de trabalho. É sensacional. Faça a sua doação agora. Olha o Pix aí. Vai direto pra lá, hein? A chave é o e-mail doi.abades.org.br Você pode doar o valor que você quiser. Você pode doar também por telefone. Os números aparecem aqui na tela. No site abades.org.br você pode ver outras formas pra fazer a sua doação. Que a code que tá na tela te leva rapidinho até lá. Vamos juntos, minha gente. Construir uma sociedade mais inclusiva. Abraça essa causa. Abraça e Abades. Abraça e Abraça.